Olá, tudo bem? Cara, meu nome é Matheus, eu sou estagiário aqui na Teisafe, eu trabalho com a equipe de laboratório aqui na Teisafe e eu tenho algumas funções respectivas a mim, eu tenho um projeto relacionado à IDS, que é o Suicata, e outras funções que eu faço aqui são mais relacionadas a ajudar a equipe, então, trabalhar com planejamento de tempo, com funções específicas de cada um, trabalhar com planilhas relacionadas ao desenvolvimento da equipe, e é basicamente isso, essa é a minha função e é o que eu faço no dia a dia.